Como é que é, maldinha do YouTube? Bem-vindos aqui a mais um episódio do CODcast. Para quem não me conhece, eu sou o Elthugs, coach da equipa profissional da equipa COD do TugaClan e host deste podcast. Hoje estamos aqui para falar, para vos pôr a par do que é que se anda a passar na liga principal da Liga COD PT. Mas antes disso, agradecer também o apoio que têm dado nas redes sociais, nos vídeos que temos dado a upload e sobretudo na live, que foi o primeiro episódio em live que fizemos com o John Bravo, também da Liga COD. Quem não viu esse episódio pode ver no nosso YouTube, está lá a VOD, para quem perdeu o episódio. E é isso, vamos ao início, vamos falar aqui um bocadinho sobre a Liga COD e pôr-vos a par um bocadinho do que se passa dentro da Liga. Bem, maltinha, já tenho aqui a fase de grupos da Liga Principal. A fase de grupos já terminou, estamos neste momento na Winners Round 2 e na Losers Round 2. Nesta fase de grupos tivemos bons jogos, tivemos equipas que se destacaram mais, outras equipas que se destacaram menos, tiveram uma fase de grupo menos boa. Houve algumas equipas também que não puderam jogar, que foi o caso dos Fordowin aqui no grupo de baixo. Também tivemos uma vaga, ficou uma vaga, não encheram os passos todos, que foi também no grupo de baixo, que ficou a sexta equipa por entrar. A equipa que se destacou mais nesta fase de grupos foi os Leões de Porto Salve, onde fizeram 5 jogos e não perderam nenhum mapa, ou seja, estão invictos até agora, até esta fase da Liga COD. 15 mapas jogados, 15 mapas ganhos, fizeram os 15 pontos incríveis. Depois tivemos os Medusa, também com 12 pontos, perderam só um jogo que foi, penso que foi contra, foi contra os Leões de Porto Salve, exatamente. Perderam 3-0 nesse grupo também. E depois no outro grupo foi um bocadinho mais, houve menos jogos, devido à questão dos Fordowin e à questão de não haver a sexta equipa no grupo. Pronto, nesta fase de grupos foi mais ou menos isso. Tivemos o grupo A, o grupo de cima, foi um bocadinho mais rinito também devido às equipas que estavam lá. E também houve mais jogos, não é? Mas também tivemos bons jogos no grupo de baixos, como os Insolar HQ contra os Feus. Todos os jogos foram bons, não é? Mas os jogos que se destacaram mais e as equipas que se destacaram mais, como podemos ver aí também na fase de grupos, foi os Insolar HQ e os Feus. Passando agora à Bracket, que já houve jogos da Bracket, como vocês podem ver aí no... Já houve os jogos da Winners Round 1 e da Losers Round 1. Vou falar um bocadinho de cada jogo que vem, que vamos ter agora. Vamos na Winners Round 1... Winners Round 2, desculpem. Agora aqui no primeiro Bracket, vamos ter os Leões de Porto Salvo com a Ice Gaming. Este jogo já aconteceu... Já aconteceu na fase de grupos, onde os Leões de Porto Salvo levaram a melhor sobre os Ice Gaming, que ganharam 3-0. E pronto, eu acho que este jogo vai ser um jogo bastante reino. Vai ser dos melhores jogos. Ambas as equipas conseguiram passar das suas Winners Round 1. Os Leões de Porto Salvo, como vocês podem ver, ganharam o Zuinid above 3-0. E os Ice Gaming também ganharam 3-0 a Asfeus. Eu acho que, como eu já vos disse, a equipa que se destacou mais até agora nesta Liga COD foi os Leões de Porto Salvo, devido a estarem invictos até agora. Ainda não perderam um único mapa. Ice Gaming também é uma grande equipa. Tiveram uma semana 1 na fase de grupos um bocado mais lenta. Perderam 2 jogos na semana 1. Mas depois conseguiram ganhar ritmo e, neste momento, estão na Winners Round 2. No outro jogo da Winners Round 2, temos os Insolar HQ e os Medusa Gaming. Prontos, os Medusa Gaming, os Insolar, que só têm uma derrota até agora. Foi contra os Orion, se não me engano. Exatamente, contra os Orion eSports, na semana 2. E os Medusa também só têm uma derrota contra os Leões de Porto Salvo, como eu tinha referido há bocado. 3-0 também. E pronto, é outro jogo que vai ser bastante renhido. São duas equipas bastante organizadas e estão ao mesmo nível. Na minha opinião, são as duas ao mesmo nível. Eu acho que, na minha opinião, vai ser o jogo que é mais 50-50. Que é o jogo que vai ser mais renhido. Acho que vai ser um bom jogo. Depois, passando aqui à Losers Bracket. Também, como eu disse, já tivemos os jogos da Losers Round 1. Onde os Winnie the Buff ganharam 3-0. Ou os 100 KD. Ou 100 KD. Depois, tivemos os Orion eSports, que perderam com os Fordowin. Pronto, os Fordowin, como eu vos disse, não puderam jogar a fase de grupos. Estão agora na Losers Bracket, como é claro. E o seu primeiro jogo, ganharam 3-0. Na Losers Round 2, estas duas equipas vão se encontrar, não é? Estas duas equipas vão se encontrar. Eu acho que nesta Losers Round 2, os Fordowin vão levar a melhor. Os Winnie the Buff estão à procura de, depois de perderem com os Leos de Porto Salve, na Winners Round 1. Estão à procura de fazer aqui uma boa caminhada pela Losers Bracket. Mas vão encontrar uma equipa bastante complicada, que é os Fordowin. Toda a gente conhece os Fordowin, não é? Que acho que apesar de não terem mostrado, pronto, não podemos ter visto os jogos deles, devido a eles não poderem jogar, acho que continuam a ser uma grande equipa, não é? Eu acho que neste momento são superiores, mas vamos ver o que acontece. Isto é COD, tudo pode acontecer. Aqui no... Na segunda Losers Round 2, temos o Team Bores contra a Sefeus. Os Team Bores vêm da Winners Bracket, tendo perdido com os Ice Gaming, na primeira ronda. E os Team Bores vêm também da Winners Bracket, tendo perdido com os Insolidate HQ. Os Team Bores na Losers Round 1 ganharam 3-0 ao XL. Não houve jogo, foi... Pronto, esta equipa deu desbante, portanto, os Team Bores passaram automaticamente. E a Sefeus, como faltava aquela sexta equipa, também passaram automaticamente para a Losers Round 2. Este jogo, eu, na minha opinião, acho que a Sefeus vai levar a melhor. Vamos ver como é que... Também são duas equipas bastante rinhidas. Vai ser um bom jogo também, mas acho que a Sefeus vai levar a melhor. Prontos, aqui, uma coisa engraçada. Eu pedi aqui ao pessoal da Liga COD. Tenho aqui três pessoas que fizeram aqui umas predicts para estes jogos. Como vocês podem ver aqui no ecrã, temos as predicts de três representantes da Liga COD. Do Corvo, do Xica e do John Bravo. O Corvo diz... Para já podemos ver que entra o jogo dos Ligueiros de Porto Salvo contra os Ice. Podemos ver que os Ligueiros de Porto Salvo são favoritos, não é? Eu também, se tivesse que apostar, era nos Ligueiros de Porto Salvo, devido à performance que eles estão a ter na Liga COD. E, por acaso, já foram alguns jogos transmitidos, inclusive esse primeiro jogo entre estas duas equipas na fase de grupos na Liga COD. E podemos ver que esta equipa é considerada superior, devido ao trabalho que tem feito ao longo desta Season 2. Depois também temos a Insolid HQ vs Medusa. Aqui já há mais disparado, o Corvo... Podemos ver que o Corvo diz que vai ser um jogo rinhido, mas ele aposta nos Insolid HQ. O Xica aposta nos Medusa. E o John aposta nos Insolid HQ também. Eu vou apostar nos Medusa. Também porque não vi muitos jogos dos Insolid HQ, não é? Conheço mais a equipa dos Medusa do que dos Insolid. Já vi mais jogos e sei melhor como é que os Medusa jogam. São uma equipa bastante boa. Da Lusers Round 2, não temos porque estas predígtes foram feitas antes dos jogos da Lusers Round 1 acontecerem. Portanto, não temos as predígtes da Lusers Round 2. Mas, como eu já vos disse, vamos ter os Winnie the Buff contra os For the Win. E os Team Bors contra os Feus. Eu, as minhas predígtes destas Lusers Round 2, eu digo For the Win contra os Winnie the Buff. Acho que os For the Win passam. E digo-se Feus contra os Team Bors. Mas isto são as minhas predígtes, não é? Também, se vocês quiserem deixar aí as vossas predígtes do resto, para o resto da season da Liga Principal, digam quem é que acham que vai ganhar. Digam quem é que acham que vai ganhar estes jogos. Deixem aí as vossas predígtes. Deixem aí também o que é que estão a achar até agora da Liga Code, quem tem acompanhado mais. Prontos, malting, é isso para o episódio de hoje. Foi um bocadinho mais curto, não é? Também não tinha aqui ninguém, hoje fiz sozinho. Falámos aqui um bocadinho sobre a Liga Principal. Para quem não está mais, quem não está tão dentro da SIN, quem não tem acompanhado tanto, tem aqui um resumezinho da Liga Principal, da Liga Code PT. Já sabem, se quiserem encontrar mais informações sobre a Liga Code PT Principal e sobre a Union League, e mesmo a Liga Code em geral, nós vamos deixar aí o Discord e as redes sociais da Liga Code. Também está aí as redes sociais do Tuga Clan, já sabem, seguir o Tuga Clan no Twitter, Instagram, em todo o lado. Entrar no Discord, temos aí uma comunidade bastante grande, se vocês andam à procura de malta para jogar Rank, de Valorant, CS, Warzone, há tudo lá naquele Discord. Também aproveitar para deixar aqui o recado, que este fim de semana vamos ter mais uma live, mais lives do Tuga Clan na Twitch, devido ao TC Series de Valorant. Não sei quem, não sei se têm seguido ou se não, mas deem lá o apoio, já sabem. Acho que é sábado e domingo às 5, começa os dois dias às 5. Portanto, já sabem, deixar lá o apoiozinho, deixar o likezinho, subscrever o canal. E é isso, espero que tenham gostado e vejo-vos no próximo episódio. Tuga Clan na Twitch,